Enfim, cantarei, andei, na lua cheia, eu sei, uma saudade imensa. Vagando em pé, seu bem, vestido de satim, na mão direita, rosas, vou levar. Olha, a lua avança, se leva, ao lua a distância, meu bem, eu não me resta, se me exerra. Eu não me resta, se me exerra, eu não me resta, que um dia eu fiz, por onde for, quero ser seu pai. A lua avança, se me exerra, me leva, eu não me resta, se me exerra, eu não me resta, 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 eu não me rest Cansei de ser sozinho Verso encantado, sei Meu namorado é rei Nas lendas do caminho Onde andei, rei No passo da estrada, só posso andar Vem o meu amor a me acompanhar Vem de longe em léguas, cantando bem Vou no passo trégua, sou mesmo assim Por onde for, quero ser seu pai Já me fiz a guerra, por não saber Que essa terra encerra, meu pequeno Que jamais termina meu caminhão Só o amor me ensina onde vou chegar Por onde for, quero ser seu pai Me levador Amor Por onde for, quero ser seu pai Por onde for, quero ser seu pai Por onde for, quero ser seu pai